Negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado, link no comentário fixado. Hoje eu vou falar da Polkadot, o preço tem caído bastante e muitas pessoas estão se perguntando será que a Polkadot morreu? Eu vou dar a minha opinião sincera sobre a DOT nesse vídeo. E bom, a equipe da Polkadot tem trabalhado bastante durante todo esse período de baixa no mercado e uma coisa que a gente sempre tem que ver quando a gente está especulando se uma moeda está morrendo é se ela está lançando atualizações, se ela está participando de eventos, se tem coisas que podem melhorar o desempenho da moeda. Isso está acontecendo na Polkadot e um ponto bem interessante da Polkadot é que ela está entrando nesse mercado de RWAs. RWAs são ativos do mundo real e essa é uma das narrativas criptos mais importantes para esse ciclo de alta. Então fique de olho em moedas nessa narrativa. E a ideia por trás dos RWAs é que você pode tokenizar praticamente qualquer ativo do mundo real transformando esse ativo num NFT. Isso é super relevante, pois no início deste ano a BlackRock começou a focar muito nos RWAs. A BlackRock, uma das maiores gestoras de investimentos do mundo, estava lidando essa narrativa. Então se a BlackRock realmente investir pesado nos RWAs, é algo que pode fazer as altcoins que estão nesse mercado explodir bastante. E a Polkadot está inserida nos RWAs com alguns projetos, entre eles a Centrifuge, que tokeniza crédito privado e já financiou 64 milhões de dólares em empréstimos e tokenizou mais de 1.400 ativos. Outro projeto de RWA na Polkadot é a Excavate, que tokeniza imóveis, e a Fiken Network, ativo no mercado de energia, que oferece RWAs verdes para reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Outra grande novidade da Polkadot também é a Polkadot 2.0, que deve trazer muitas melhorias, entre elas o aumento da eficiência das parachains, eliminação da necessidade de leilões longos de slots e melhora na performance e redução de custos das parachains. E agora vamos para o gráfico, que eu vou mostrar realmente se a DOT morreu ou é uma grande oportunidade. A Polkadot aqui, conforme a gente consegue observar no gráfico, está bem feia. A Polkadot teve uma valorização impressionante no ciclo passado, mas perdeu o total interesse aqui das pessoas nesse ciclo e está numa queda bem ruim. O Bitcoin já se recuperou, já está quase fazendo um novo topo e a DOT realmente não acorda. Uma alta bem grande, chegou a bater 55 dólares e agora está a 4 dólares. Só que a gente tem novidades da DOT, que eu falei no início do vídeo, e graficamente aqui, pensando em risco retorno, está num risco retorno interessante sim. Eu não vou fazer nenhuma recomendação, apesar de ter um pouco de DOT ainda, mas a DOT, graficamente falando, está numa região de demanda de compra aqui. Então a gente consegue observar que o preço foi caindo, caindo, caindo. Chegou nesse preço aqui, por volta de R$3,60, R$3,50, a moeda reagiu e teve uma valorização interessante aqui. No finalzinho de 2023 para o início de 2024, a DOT teve uma recuperação bem interessante. Saindo aqui de R$3,50 para R$10,00. Então até mesmo moedas mortas, entre aspas, podem dar uma valorização bem grande, conforme a gente consegue observar aqui, cerca de 200% em poucos meses. Então essa é a beleza do mercado cripto. Você pode utilizar a volatilidade ao seu favor. E essa região, justamente essa região aqui de demanda de compra, foi a região onde o preço da DOT estava em queda. Bateu nessa região e o preço voltou a subir, ainda sem força. Não rompeu ainda com força, mas você já estaria lucrando se você tivesse colocado a sua ordem de compra entre os R$4,01 e os R$3,54. Se você tivesse comprado em qualquer uma dessas regiões aqui, você já estaria lucrando aí com a DOT. Desafio aí dela é ir rompendo esses topos anteriores. Primeiro esse aqui de R$5,10, depois outros mais acima, R$6,50. Depois aqui R$7,70. E até chegar nessa região aqui, que é uma região bem interessante para vender suas DOT. Foi um preço onde a DOT alcançou e depois começou a sua queda novamente. Então região aí de demanda de venda. Se você não está entendendo por que tem esses retângulos, você quer entender realmente isso na prática, eu vou deixar no final desse vídeo, eu vou deixar um card para você assistir. Você já clica, já vai direto para o vídeo onde eu ensino isso aqui na prática. Mas também vou deixar no comentário fixado também esse vídeo onde eu ensino por que eu desenho esses retângulos vermelhos e verdes e por que isso tem tanta assertividade. Eu comprei Solana recentemente, utilizando essa estratégia, já estou com um lucro bem interessante. Então DOT nesse momento, bem próximo aqui de uma região de demanda, ainda em termos de risco retorno está bom. Para quem gosta da moeda, está interessante sim para fazer um DCA. E aqui em cima, uma região forte para poder começar a realizar. Minha opinião sobre a DOT. É moeda de ciclo passado, assim como outras moedas. algumas que eu gosto, por exemplo, a Matic, que agora é Paul, a ADA, são moedas de ciclos passados que podem ter boas reviravoltas, mas são moedas mais arriscadas para entrar, porque já tem outras coisas, tem outras novidades, outras narrativas nesse ciclo. E pode ser que essas moedas nunca voltem mais ao topo anterior. Eu estou fazendo esse vídeo de DOT, mas posso fazer um de ADA, posso fazer um de Paul, posso fazer de outras moedas também. Eu conto sempre com o seu engajamento nos comentários para você me dizer o que você quer assistir. Então se você quiser vídeo dessas moedas também, pode comentar. Mas sobre a DOT, minha opinião não volta mais para o topo histórico anterior. Não volta mais. Eu chutaria um preço para a DOT nesse ciclo de alta, aqui mais ou menos nessa região aqui dos 28, 30 dólares. Inclusive no ciclo passado foi mais ou menos onde eu comprei. Eu comprei mais ou menos aqui. Eu levei a DOT mais ou menos por uns 45, 40. Eu levei mais ou menos para essa região. O topo foi mais acima, mas eu vendi por aqui as minhas no ciclo passado. Tem um pouquinho de DOT ainda, porque vai que ela alcança novamente o seu topo histórico. O meu preço médio está em torno de 5 dólares e pouco. Então eu estou no prejuízo nesse momento. Mas estou lá com a moeda, estou com uma quantidade baixa. Não deve ser nem 2, 3% do meu patrimônio ali em cripto. Então bem pouco aí na DOT. Porque eu realmente não acredito mais tanto na moeda. Mas é um projeto fundamentalmente falando muito bom. Está lançando boas atualizações. Está presente em todos os eventos. Eu fui no Blockchain Hill, eles estavam lá com o stand. Estavam com o stand no Token 2049, que é o maior evento de cripto do mundo, que aconteceu recentemente em Singapura. E se a moeda se recuperar, conseguir realmente alcançar o topo histórico anterior, é mais de 1.000% aí no seu bolso. Então você conseguiria transformar um investimento de 10 mil reais em mais de 100 mil reais, por exemplo. Você conseguiria comprar um carro com isso. Fazer uma viagem para a Europa, para Dubai, com essa valorização. Mas, em minha opinião, algo em torno de 20 a 30 dólares vai ser o topo da DOT. Não vai alcançar o topo histórico anterior. Mas é uma moeda aí, entre as altcoins bem fundamentadas, é uma das que está em melhor oportunidade de compra aqui. Risco retorno aqui muito bom. Está nessa região de suporte. Olha como é que esse suporte aqui vem acompanhando a DOT nessa região que ela está, que foi justamente a região de demanda que eu mostrei aqui no gráfico. Olha como é que essa análise de demanda bate muito com a análise de suporte também. Então a DOT, em vários momentos, alcançou essa região e voltou a subir. Alcançou, voltou a subir. Alcançou, voltou a subir. Algumas vezes com mais força, outras com menos. Mas, graficamente falando, a gente vê que o interesse diminuiu. Então, tem esse risco de ser uma moeda que fica meio esquecida. Mas o risco retorno é positivo pelo que a moeda está desenvolvendo. Se fosse uma moeda que não estivesse fazendo nada no ciclo de baixo, eles tivessem desistido, visto essa falta de interesse das pessoas e não estivessem atualizando, não estivessem fazendo grandes coisas. Aí sim, eu ficaria preocupado. Mas, na minha opinião, o DOT não morreu. Mas é uma moeda de ciclo passado. Então, não colocaria muita esperança na DOT não. Mas é uma moeda que segue bem forte e que pode sim ter algumas valorizações interessantes. E eu vou deixar agora na sequência esse vídeo, exatamente esse aí, que eu mostro essa estratégia na prática para você conseguir comprar e vender com total tranquilidade as suas criptos e ter ótimos resultados nesse ciclo de alta. Então, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e assistir.